Ô, quem quer o quê? Sangue! Vocês querem o quê? Sangue! Ai, sangue, vagabundo, parece que é segundo salão! Que bom! Ai, namorado! Ai, chegando o dia pra ganhar, me destacar com o meu flow O mano se deschavou dentro do voo E na hora que chamou, o MC não colou Bagulho a doido e o dedo lidou, chegou, acabou Contigo, mano, culpadinha, eu te degolo Pra te gastar é fácil, olha pra tu, boi, né, tem camisa polo Ai, mano, é no chinelo Me multando de tênis, derrubo o teu castelo Meu Deus, essa amarela, eu nunca fumo, eu tomo café Pior você que se essa bonita, não pega a mulher Vem tá fechou, mané, culpadinha, claro, eu te gasto É Mac, Mac, culpadinha, tem paz, tu tá ligado, culpadinha Cumpadinha, esse é o crônico, é o crônico Mas tu não é o McDonald's, então se liga, culpadinha, não fode Tu não é meu concorrente, sou chico pesado igual o Bob Pô, pô, pô Aí, 40 segundos, MC Mac Então, parceiro, tava ali, colado com o Bob Mas tá ligado, eu chego aqui e causo um tixe Que você não tá ligado, vou mandando um rap bem bolado Pra te destruir ainda, jogar no ralo Eu vou fazendo um improviso, na moral, meu parceiro Eu te encodo no sapato, ainda te dou um mortal Tá ligado que o voo aqui é chapa quente E eu sou Mac, vou botando um delinquente Pra você que é demente, não sabe rimar direito Porque vem aqui, pra causar teu desespero Tá ligado, eu venho aqui fazendo rap improvisado Pra você que não tá ligado, porque você é muito bolado Mas eu vou fazendo do jeito mais diferente O jeito que vai te deixar bem consequente Faço da minha rima do jeito que eu mando, senhor Eu faço desse jeito que eu mando o meu valor E você não se inovou na disciplina, meu parceiro Eu sou o Mac, muita, muita disciplina Eu cheguei no beatbox, agora vou mandar um golpe Pra você que é novato, agora vou mandar um golpe Agora se você não acredita na polícia Então se você não acredita nessa política Então eu mando um papo pra acabar com você Te jogo parar na frente pra você Ver como é que vai ser Porque minha rima aqui é bem diferente Eu acabo com você de um outro bem mais diferente Eu faço do jeito como é que sou Eu sou o Mac, mando o meu valor Para você que não acreditou Faço desse jeito que eu improviso o seu direito Você que não sabe o que eu mando, bem direito aqui Eu vou fazendo o meu flip bem direitinho, senhor Parceiro, eu vou representando o lado de JPA Para acabar com você, eu que rimar a besta Parceiro, porque aqui é migo, só meu rola festa Tô fazendo, sempre com o mestigo Parceiro, eu sou o Mac, vão mandando no improviso Direito de respostas no segundo round É isso aí, mané, tem jeito de respostas no segundo round MC Alain Faz mundial Vai, vai, vai Vai, vai Aí, falou até aqui, vai mandar um mortal na tua arma Uma ridícula, uma enorme lock boa Toma uma chave de camícola Bota uma vírgula no teu peito Quer se amarra, não se achando suspeito Meu mano, falou que eu não entendo a polícia Que eu não aceito É claro, meu mano E bato forte no peito E eu não gosto desses merda Cumpade, eu tô alerta Chegando, fazendo, quebrando você Porque é coisa certa Tá geral assistindo Vendo a tua derrota Tá de JPA Foda-se Eu sou carioca Sou de todo lugar Sou pra onde eu vou Eu não fico de chavar Na hora da batalha no boa Então, cumpade, eu mando Sete a boca, sua bitch Vai sair do boa E vai chorar lá no street Porque o bagulho é doido E aqui não tem dó Mais um eliminado Aqui na rodada do oco Vai tomar no cu Vai dar